Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje iremos aprender um popurri de duas músicas muito legais. Sor, que bicho é esse? O que é popurri? Popurri, hoje a gente tem duas ou mais músicas emendadas numa só, tá? Isso chama-se popurri. A gente vai ter a música I Got The Feeling do Black Eyed Peas e a música Bad Romance da Lady Gaga emendadas uma na outra. Pega a partitura, pega a tafalque e vamos tocar a joa! Preparados? Vamos nessa? Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Lembrando, gente, que teremos o Fá sustenido nessa segunda música, tá? Que é os três vezes de cima, o Sol, deixa o dedo 4 em aberto, 5 e 6, tá bom? Divirta-se! Valeu e até a próxima aula! Tchau, tchau! . Obrigado.